Nas ruas de Tessé Pro mundo aqui é o bônus Não vão morrer Por disparos do medo Ainda que eu ande Pelo vale dos faladores Não haverá mal nenhum Uso bem o meu tempo, baby Trazendo a gratidão Que existe a vida em meu coração Emoções que me afastam da ilusão De focar no ruim são Tantos motivos pra agradecer no caminhar Gratidão no ar Oh 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 yeah Oh 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 yeah Por cada vitória prevista interiormente Por cada batalha vencida exteriormente Briga do universo Isso é sincero Vou criar o meu sucesso Me ajuda, eu te peço Busco a sabedoria real E agradeço o céu sinal Por cada gota de suor derramado Uh uhh Uh huh Oh ooo Gratidão 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 O peso nos ombros Traz responsabilidade Sei dos escombros Não vou desistir, são fases Vou ser maior Vou Sou filho do criador Disposto a fazer o sonho Ser real, metacarimbo Posso tropeçar Me torno maior ao me levantar E não importa se os outros não podem enxergar Alguns dá 100 pra ouvir, outros pra escutar A conspiração divina Tá inundando a minha vida Gratidão no ar Por cada vitória prevista interiormente Por cada batalha vencida exteriormente Briga do universo Isso é sincero Vou criar o meu sucesso Me ajuda, eu te peço Gratidão Busco a sabedoria real E agradeço o céu sinal Por cada gota de suor derramado Gratidão 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 A CIDADE NO BRASIL